Está gravando? A primeira edição foi lançada com o prefácio de Monsenhor Luiz Lucena. Assim como a primeira edição, a segunda edição homenageia pessoas simples da nossa cidade, como Zetixa, João Veterinário e Guilherme Fogueteiro. E também conta a história dos bairros da nossa cidade e realça a Serra do Torreão. Aqui a gente trouxe os livros. Esse daqui é o livro da segunda edição e esse daqui é o livro da primeira edição. Continuamos aqui ainda, falando ainda sobre a história de João Câmara. Aqui João Câmara é ex-amor, a gente fala já sobre isso, que é referente ao nosso hino, mas vamos falar aqui um pouco sobre a escritora camarense Nildinha Freitas. Quem vai falar sobre Nildinha aqui? Boa tarde, meu nome é Alexandre e vou falar um pouco sobre a escritora e poeta Nildinha Freitas. Nildinha Freitas nasceu dia 15 de setembro de 1972, em João Câmara, onde desenvolveu seu amor pela literatura. Nildinha Freitas já começou desde cedo a escrever seus poemas, começou a escrever um dos seus primeiros aos 10 anos de idade, onde ela escrevia em seu pequeno diário, que existe até hoje, e que hoje em dia ela está pretendendo lançar um livro com esses poemas. E que esses poemas retratavam sobre futuro, adolescência, amor, experiência vivida por ela. Continuamos aqui com a história agora sim sobre o hino da nossa cidade, que é também um pouco sobre a trajetória do historiador, músico, médico, não é isso? Assis Ataliba. Boa tarde, meu nome é Evelyn e eu vou dar continuidade falando sobre a trajetória musical de Assis Ataliba. Doutor Francisco... Pode continuar? Doutor Francisco de Assis Ataliba de Cavalho, mais conhecido como Doutor Atis, é um compositor de verdadeiras obras literárias na área da música, que ele se inspira na história do nosso município Baixa Verde, que atualmente nós conhecemos como João Câmara. Obrigado. Obrigado, e a gente continua aqui, porque a gente falou sobre os prefeitos. Eu tive informação que os prefeitos vieram algum aqui hoje de manhã, ao vivo e a cores, mas aqui nada melhor do que ter a escritora aqui, prestigiando a mostra, ao vivo e a cores, Nildinha. É isso mesmo. Qual a sensação de ter aqui sua história contada aqui? Eu digo muito que o que vale é flores em vida. E você está tendo flores em vida. Inclusive eu tenho um poema que fala sobre isso, que me dêem no dia que eu morrer, abro um vinho, comemorem o que eu fui, o que eu escrevi, aquilo que eu fiz no mundo, né? Porque eu acho que flores realmente devem ser dadas em vida. Então eu tenho uma honra muito grande, hoje me organizei, dei uma carreirinha para vir bater um papo com essas meninas, já tinha vindo aqui semana passada, para eles me entrevistarem, né? Foi a forma deles construírem esse projeto, falar também sobre a minha escrita, trazer, por exemplo, a tona, coisa que muita gente não sabe, né? Que eu sou escritora e comecei a escrever aos 10, 10 aninhos. Assim que eu comecei a pensar, eu já comecei a escrever. E é isso. Eu quero agradecer à Escola Fundo Saber, você também que está dando essa repercussão, esse trabalho, a todos esses lindos alunos do nono ano, pelo trabalho que fizeram, aos professores, a Yara, ao professor Alisson, e agradecer também a toda a coordenação, o pessoal da escola. Jasão, obrigada. Fico muito feliz em ver o quanto você sempre tem prestigiado, não apenas com muita gente que pensa, às vezes, só é política, não. Você prestigia e dá ênfase a todas as coisas boas que acontecem aqui em João Câmara. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado, Dildinha, mas eu não vou deixar de falar agora com os idealizadores desse projeto, dos professores, sei lá, está rei na bateria, mas já tem. O professor, por favor? A Alisson. Quando partiu essa brilhante ideia? A ideia é a partir da escola, né? A escola fez a proposta e nós acolhemos, né? Porque falar de João Câmara é falar sobre a nossa origem, né? Sobre a nossa vida comum a todos, né? Professora, como é seu nome, professor? Yara. Yara, semana, estamos bem pertinho de mais um aniversário da cidade, e de repente trazer essas temáticas aqui para o nosso povo é importante, né? Sim, com certeza, de grande importância, né, homenagearmos ao doutor Quarto, Nildinha, que se faz mais uma vez presente aqui conosco, o doutor Assis Ataliba, do qual também tive a honra de prestigiá-lo e de trabalhar com ele, né? Fiz parte também da Serestas João Modeste, e é isso, né? 96 anos de emancipação, parabéns ao nosso município, parabéns a nós. Isso, parabéns a todos nós e parabéns aos alunos que estão aqui, e quem sabe, futuramente, as fotos de vocês aqui nessas paredes como historiadores, né? Obrigado.